MÚSICA 2 4 5 Vi A imporwać 5 9 ele tá aqui naquele rolozinho mais ou menos pois é agora tá naquele rolozinho aqui mais ou menos mais ou menos é nóis família você que tá vendo pela primeira vez aí salve pra você satisfação aqui é o Junior Thor de Marabá, Pará você que já é um inscrito frequente toca aqui cara, é que você é foda mano, tô com a ideia de fazer um vídeo aqui vou até quebrar logo aqui cara, ontem eu tava voltando pra casa ontem, tarde da noite, tá ligado bicho, ela danada aqui tá berrando, né tá berrando aqui no difusor aí, o que acontece eu tava chegando em casa, mano tinha umas pessoas andando assim, tá ligado, na rua e eu segurei a embreagem aqui, ó que ela fica silenciosa e dei meu amigo quando eu fiz isso só via nego pulando pra lá, véi foi um susto da porra, véi mano, eu fiquei com dor na barriga, véi todo da risada aí que eu falei mano, vou fazer um vídeo assim, tá ligado botando a danada pra berrar e dando alguns sustos aí pela cidade, né, véi galera, não fiquem com raiva de mim mas é porque meus inscritos gostam dessas ondas, entendeu então a gente já tem uma noção, né, véi ele gosta dessas ondas, véi então eu falei mano, vou fazer um vídeo assim pros meus inscritos, tá ligado esse bagulho é que alto pra caraca, véi tu é doido então bora ver vou passar por alguns lugares aqui quando eu ver gente aqui dando bobeira eu vou largar o corte olha aí, Samuel aí salve, Samuel é nóis, véi esse bicho tá caçacos, véi ele é enjoado então é isso vou dar uns cortes aqui pela cidade, tá ligado ver se a gente pega algumas pessoas aqui distraídas bora ver a reação delas, véi bora ver bora ver bora ver como é que vai acontecer vem comigo aí meu nome é João Vítor sou de Uca se vê lá no canal se eu não for arrocha o dedo no like já avistei uma ali segura a embreagem tá louco, neném que pula, neném tá louco, tchê salve, família você nem quer, véi mas eu falo o carro tá de moto, véi ele é da família, tá ligado bora ver aqui vai bora ver aqui vai aloca-tchê 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 perto do olha, véi então é isso, família o cara me xingou, véi é isso, família deu pra ver mais ou menos a reação da galera, né, véi a moto dá um susto danado, véi vou fazer um dia com mais calma esse vídeo aí, tá ligado fazendo teste com mais pessoas que eu tenho compromisso agora, véi e eu tenho que lavar a moto ainda, véi eu tenho que lavar a danada aqui, véi tá certo? mas eu vou parar aqui no lava jato aqui do brother aqui meu lava jato do Chile que é o cara que tem dado grau aí na minha motoca e é bom que você já fica sabendo já também onde é, tá ligado? pra trazer a moto aí, moço moto, carro do caralho pra lavar eu daqui hoje é sábado, né, véi aqui é sábado hoje então já imagina como é que tava socado, né, mas eu vou tentar é nóis, família fica com Deus aí, viu olha, outra coisa calma a máquina mano sugestões de vídeo, mano se tiver sugestões aí, véi pra ver se tiver ideias aí, mano pra gente fazer vídeo deixa aí nos comentários aí pra mim, mano dá ideia aí, tá ligado? o canal é nosso mesmo, véi então vocês dão ideia aí e eu tento fazer aqui, tá, beleza? tá, beleza? vamo que vamo, véi vamo que vamo, cara reduzido a monstro é, louco, tio vem aqui nessa rua aqui, galera lava jato, bora ver aqui bora ver aqui aí, ó vai ficar, mano final do progresso pode colar, caralho tá lotado, véi acho que não vai dar não vou tentar aqui lavar, valeu família nós tamo junto valeu olha o cara aí acabar com essa imagem linda aí do x-lay tô ensinando a galera vim aqui lavar aqui, pô tem que trazer a galera pra lavar tem feijoada hoje pega, tem comida ainda, ó feijoada, tal feijoada, esquinhaço e couro olha aí bife, frango é isso, família tamo junto só colar aqui valeu tchau tchau